Você quer saber como garantir uma nota alta na redação do Enem se o tema for desigualdade social e a persistência do racismo? Vem comigo então, porque você vai aprender isso, tá? A redação do Enem, ela sempre trabalha com temas muito sociais, e esse, como você pode perceber, é um grande exemplo. Meu nome é Rebeca Faião, sou professora de linguagens aqui na Descomplica, e a gente vai trabalhar como a gente pode argumentar em relação a esse tema, quais soluções a gente pode trabalhar em relação a esse tema, e de quebra, vamos trabalhar com alguns repertórios também, vem comigo. Se você quer uma preparação para o Enem completa e focada, com exercícios, revisão constante e materiais que vão muito além de vídeo-aulas, a Descomplica tá aqui pra te ajudar. É só clicar no link aqui embaixo pra assinar com desconto e começar agora mesmo. E olha essa novidade, durante a reta final do Enem, todo mundo pode enviar redações gratuitamente pra corrigir e receber comentários detalhados em minutos. Dá pra mandar sua redação por foto, digitada, do jeito que você achar melhor. Clica no link da descrição ou entra na redação.descomplica.com.br. Você também vai ter acesso a várias redações exemplares e temas de redação de todos os Enem, inclusive inéditos. Então não perde tempo. Você sabia que a interpretação do tema pode ser a sua maior dificuldade em relação à redação do Enem? Isso mesmo. Porque a interpretação do tema, galera, é a parte mais importante em relação à redação do Enem. Então nesse caso aqui, quando a gente pensa no tema desigualdade social e a persistência do racismo, eu vou te dar um bisu. Você não pode trabalhar com esses conceitos isoladamente. Como assim, Rebeca? É simples. Você precisa identificar a relação entre desigualdade social e racismo. Então, se você escreve uma redação inteira falando somente sobre racismo, sem mencionar a desigualdade social, ou seja, sem mencionar aspectos voltados à pobreza, a questões de classe, isso pode prejudicar a sua nota, porque você vai estar tangenciando o tema. E a mesma coisa, o contrário. Se você escreve uma redação voltada apenas a esses aspectos sociais, como desigualdade mesmo, e não fala sobre a questão racial, você vai estar tangenciando o tema também. Então, muito cuidado, tá? E outra coisa que vai facilitar muito a sua vida na redação do Enem é um babado que eu particularmente gosto muito. É o famoso planejamento do texto. Isso significa que antes mesmo de você escrever o seu rascunho da redação, você deve apresentar o esqueletinho do seu texto. Como isso funciona? Primeiro, você apresenta lá quais são as ideias que você vai defender. Depois, você vai apresentar um brainstorm, um toró de ideias, apresentando várias referências socioculturais em relação àquele tema. Por fim, você vai apresentar as ideias que vão ser incluídas nos parágrafos de desenvolvimento e as soluções da sua problemática. Depois, gente, o texto vai sair, que é uma maravilha. Pode confiar. Se esse conteúdo está te ajudando, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixe seu like, para você não perder mais dicas assim. Galera, eu acho que uma parte muito essencial, além da interpretação do tema e do planejamento de texto que a gente já falou, é você delimitar qual é a sua tese. Porque você tem que lembrar que no texto dissertativo argumentativo, a tese é como se fosse o coração da sua redação, tá? Inclusive, é a partir da tese que a gente apresenta os nossos argumentos, né? Os argumentos são essas estratégias que a gente usa para defender o nosso ponto de vista. E a nossa tese ainda é retomada lá no parágrafo de conclusão. Lá embaixo, a gente vai solucionar os problemas que vieram a partir dessa tese, beleza? Então, aqui, a gente pode ter dois caminhos. Eu acho que é uma estratégia maravilhosa para você, tá? Então, vem comigo. Você pode pensar na causa de determinado problema e na consequência de determinado problema. Isso é essencial e se aplica a qualquer tipo de tema. Vamos pensar? Quando a gente pensa nesse tema da desigualdade social e a persistência do racismo, enfim, o racismo como um geral, a gente tem que ter em mente que existem diferentes causas para isso, tá? Eu posso pensar, por exemplo, numa causa da negligência do Estado, na negligência do governo, do poder público, em fazer com que as pessoas negras, pretas e pardas estejam em situação de subalternidade, beleza? Posso também pensar na negligência das empresas, por exemplo, quando a gente tem uma falsa representatividade. Você já deve ter reparado, muitas vezes, vários comerciais de várias empresas que utilizam pessoas negras como representantes daquela marca. No entanto, nas empresas em si, nos cargos mais elevados, a gente não percebe pessoas negras. Isso é uma coisa que a gente chama de racismo institucional, tá? Então, temos aqui duas causas para o problema. Para a consequência, a gente pode pensar na evasão escolar ou, então, como isso pode acarretar em empregos mais subalternos, né? Empregos que não são formais. E também temos a consequência dos altos índices de mortalidade da população negra. Tem vários dados que comprovam isso contemporaneamente, inclusive dados do IPEA, né? Que mostram como pessoas pretas e pardas são muito mais assassinadas e mortas no território brasileiro por conta da desigualdade social. Isto é, por conta de falta de acesso à saúde, falta de acesso à moradia de qualidade, exposição extrema à violência, certo? Então, isso mostra um outro caminho que a gente tem aqui. em relação a esse tema possível de redação do Enem, da desigualdade social e do racismo, beleza? A gente vai também pensar em algumas referências, alguns repertórios que dialogam com esse tema. Por exemplo, tem uma música que eu adoro, e se você gosta de rap, você vai conhecer, que é a música Negro Drama, do Racionais MC. Tem um verso que ele fala, me ver pobre, preso ou morto já é cultural. O que isso significa? Ver um indivíduo negro na sociedade, em situação de pobreza, preso ou até mesmo assassinado, já é algo quase que normalizado. E não deveria ser, certo? Temos a repertório da Necropolítica, do Atili Membe, que fala como muitas vezes o próprio Estado instaura políticas de violência contra determinados grupos, inclusiva para a população negra. E a gente tem também a Sueli Carneiro, que é uma teórica do ramo da educação e da raça, que fala sobre os índices de evasão escolar entre a população negra. Nós temos o conceito de racismo estrutural, que é um conceito muito utilizado para falar sobre como o racismo atravessa diferentes estruturas da sociedade brasileira, tá? Aí, pessoal, comenta aqui embaixo, tá? Qual a sua maior dificuldade com temáticas sociais, como desigualdade social e racismo? Fala aqui para a gente, para a gente poder te ajudar em próximos conteúdos. Agora você imagina, chegou na parte final da sua redação e você tem que resolver esse problema. Como você faria isso? Lembrando que na hora da gente escrever a nossa proposta de intervenção, lá no parágrafo de conclusão, a gente precisa dialogar exatamente com aqueles problemas que foram levantados nos parágrafos de desenvolvimento. Então, tendo em mente as opções de argumentos que eu trouxe anteriormente, vamos pensar em alguns agentes centrais aqui. O primeiro é o Estado, ou seja, o governo federal, as políticas públicas. Para mim, em relação a esses temas mais voltados a questões sociais, a gente pode usar a educação como principal ação possível, tá? Esse eixo da educação é muito importante. Então, já que a gente está pensando em desigualdade social e a questão racial, por que não o governo investir em bolsas permanência, não só no ensino superior, mas também no ensino básico para evitar essa evasão escolar, sobretudo no ensino médico, que é quando mais acontece, né? Ou então a gente pode pensar nas iniciativas privadas, como as empresas podem ser pressionadas pelo próprio governo a não contratarem exclusivamente pessoas brancas, a terem políticas de inclusão racial, para não só utilizarem de pessoas negras em campanhas midiáticas, mas também compondo a própria empresa, beleza? E a gente pode pensar também a partir do próprio governo, como no Ministério dos Direitos Humanos, né? Em parceria com as mídias digitais, em ações voltadas à conscientização por meio de campanhas publicitárias mesmo, né? Divulgadas em redes sociais, como no Instagram, no YouTube, enfim. Essas campanhas trazendo aí conteúdos antirracistas e conteúdos que visem denunciar, sobretudo, empresas que estejam agindo de uma forma racialmente problemática. Para assim a gente solucionar não só a questão racial, mas também a questão da desigualdade social que interfere na vida, sobretudo, dos negros. Beleza? Agora que você já sabe como argumentar em relação à desigualdade social e racismo, é só colocar isso em prática. Eu tenho certeza que isso vai levantar muito a sua nota. Bom, pessoal, fazendo agora um apanhado geral desse conteúdo que a gente viu agora, é necessário vocês terem em mente a importância sempre da interpretação do tema, do seu planejamento de texto, quando você entender direitinho aquele tema. Então, no caso desse tema específico, né? Como é importante vocês perceberem que tanto a desigualdade social quanto o racismo são questões da nossa sociedade que trabalham intrinsecamente. Beleza? Sempre tenham em mente a importância de fazer aquele toró de ideias antes de escrever a redação para você fazer o levantamento de repertórios como esses que eu apresentei para vocês hoje mesmo. E, claro, sem deixar de lado a importância de se resolver essas problemáticas, né? Tendo em mente que é necessário um agente, uma ação, um modo, um efeito e um detalhamento de um desses elementos na sua proposta de intervenção. Agora que você já sabe como apresentar discussões, argumentos, tese, solução para essa problemática da desigualdade social e do racismo, é só colocar isso em prática. Beleza? Assim sua nota vai alavancar, com certeza. Lembrando que aqui na Descomplica você tem acesso a uma preparação completa e organizada com correção de redação e acesso a planos bem detalhadinhos. Beleza? Só você acessar o link aqui na descrição e não perder tempo porque as vagas já estão acabando. Ah, e se você quiser o material dessa aula para baixar, o link também está na descrição, tá? Aproveita que esse conteúdo é gratuito e exclusivo. Até mais!